Fala meus queridos! A todos vocês, lindos, lindas! A todos vocês que são seguidores aqui do canal, que são inscritos no canal ou que estão assistindo esse vídeo agora, se inscreva aqui no canal já! Por quê? Porque você é tão lindo que não precisa de efeito visual nenhum pra melhorar essa alegria de ser um blogbuster assim como nós. Hoje nós vamos falar do quê? E dos cinco vai ter um bônus a mais, o famoso plus a mais, a redundância que não cansa. Hoje nós vamos falar dos cinco piores efeitos visuais em filmes da cultura pop. E olha que, cara, foi difícil, porque tem muito, tem muito, muito, muito. Então isso quer dizer que podemos ter mais vídeos. Mas pra isso você precisa se inscrever no canal, curtir, compartilhar com aquele seu amigo, enfim. E se liga na vinheta! O vídeo de hoje é um vídeo toque-me-von, um vídeo rápido, um vídeo bacana. Por quê? Porque eu quero produzir mais desses vídeos com mais coisas horrendas de efeitos visuais de filmes que vocês conhecem muito bem, mas que talvez até não lembrem que tenha aquela coisa tão horrorosa, gritante, no meio do filme, no final do filme, enfim. Cara, efeitos visuais. Qual a diferença de efeitos visuais e efeitos especiais? Efeitos especiais, muitas vezes, são efeitos práticos, né? São aqueles que são feitos realmente, né? Construídos, né? Que são palpáveis. Efeitos visuais são aqueles que são feitos com CGI. Só que a computação gráfica vai evoluindo e, assim, os efeitos vão ficando cada vez mais bosta de acordo com os anos. Por isso, no nosso primeiro lugar, nós temos ele. Um filme lembrado por muitos, amado por poucos, porém que fez parte aí de uma... Como é que eu posso dizer? De um alicerce de vários filmes de super-heróis que foram lançados muito antes ainda da Marvel, da DC tentarem fazer um rebuliço nos cinemas. A Marvel conseguia, a DC não. Enfim, X-Men Origens. E por que nós vamos falar desse filme? Bom, esse filme poderia ser incluso em diversos outros vídeos, diversas outras listas. Inclusive, se você quer ver outras listas, esse vídeo está numa playlist só de listas onde a gente tem melhores plot twists, melhores filmes de viagem no tempo. Vai lá ver, tá? Mas, enfim, por que esse filme está aqui? Bom, cara, eles tiveram uma belíssima ideia, os produtores tiveram uma grande ideia de fazer o seguinte. O Wolverine teria garras de CGI. E, cara, não é só o seguinte, não é só ter a garra desse CGI. Ele iria lidar com aquela garra no dia a dia. Então, ele se olha no espelho, ele dá uma olhada, ele tenta manipular aquele... Cara, que humilhação. Nosso querido Hugh Jackman tendo o que fazer ali, ó. Nossa, olha só. Ah, cara, que... Ah, é brabo, é brabo. Por isso que está em nosso primeiro lugar aqui. Nosso primeiro citado do vídeo é X-Men Origins. Lembrando que aqui a lista não é de melhor a pior, hein? Porque todos são horríveis. Segunda colocação, Peter Jackson. Peter Jackson, nosso querido Peter Jackson. Ele que fez filmes do caramba no início da carreira. Filmes trash-zera. Peter Jackson era um cara foda, explodiu com o Senhor dos Anéis. O cara explodiu cabeças, efeitos incríveis. Eis que ele fez King Kong. E nós temos o nosso hilário Jack Black. Mas, só não é mais hilário como ator do que o efeito CGI que colocaram na cena em que ele está fugindo. Que coisa horrorosa. Peter Jackson, a gente quer esquecer esse King Kong. Por isso queremos o próximo. Queremos, é, King Kong vs. Godzilla. O que será que teremos aí? Será que teremos algum CGI bizonho? Espero que não. Will Smith já fez muito filme ruim? Já. Já fez milhares de filmes bons? Já. Mas, inclusive, tem outro filme que entraria nessa lista. Mas se você quiser ver a parte 2, deixa aqui no comentário assim, ó. Quero ver a parte 2. E aí a gente faz uma parte 2. Mas, enfim. Tem um filme, cara, que é... Ele não entraria nessa lista. Por quê? Porque o filme, ele não é horrível. Ele é um filme legal. A história tem um plot legal. Que é Eu Sou a Lenda. É um filme bacana ali. De um cara que está numa situação muito complicada. O mundo, né? Pegou um vírus. As pessoas viraram meio que zumbi e tal. Só que, cara, o grande problema... É que os zumbis são... Cara, são... Olha, eles são altamente fakes. É um negócio que não tem como tu olhar e falar... Meu Deus do céu, eu estou com medo disso. Não. Dá vontade de rir. Porque parece videogame. Só que eu não quero falar que parece videogame. Porque o nosso último da lista é videogame. Mas, enfim... Eu Sou a Lenda tem zumbis risíveis com efeitos horrorosos. Ah, cara, dá uma olhada, velho. É uma piada. 2002. A internet ainda estava gatinhando. Nós tivemos ali aquele... Aquela coisa horrorosa em 2001 que foi as Torres Gêmeas. Mas, enfim... Nos cinemas, tivemos Scooby-Doo, o filme. E quem estava lá naquele elenco, muitas pessoas conhecidas, o cara do pânico, enfim... Mas eu não quero falar disso. O filme já é ruim o suficiente, mas tem algo ainda pior. Tem algo muito pior pra vocês. Nós estamos falando de quê? De efeitos visuais. Eis que, em um momento do filme, nós temos um efeito de que uma moça loira ali com seu olho verde, ela tem aquele seu momento de vilania e ela mostra, puxando o rosto ali, puxando a máscara, ela mostra o porquê que ela é uma vilã e, cara, que momento vergonhoso, tão vergonhoso quanto o filme. Então, fica empatado. É por isso que esse filme está na nossa lista, porque ele é um desastre por si só, né? Vamos para o nosso último colocado. Ainda tem uma menção honrosa, né? Mas o nosso último colocado aqui, o nosso último colocado, porque não tem ranking, né? Porque é o pior do pior. O melhor seria o pior? É o melhor pior? Ou o pior melhor? Mas, enfim... O nosso último colocado é um filme que ele já tem como protagonista, Brandon Frazier. Isso já dá um efeito que não é um efeito especial, não é um efeito visual, mas é um efeito já cansativo hoje pensando no filme, né? Um efeito de que, caralho, esse cara ainda existe? Enfim... Brandon Frazier ainda existe, para quem está se perguntando, mas o que nós vamos falar é de The Rock. The Rock, um cara, um ator fodástico, ele tem o seu momento onde ele é uma mistura de escorpião com a cara do The Rock e efeitos visuais de Playstation 1. Cara, que coisa horrorosa, porque tem uma tensão quando ele vai entrar em cena ali, naquela mutação, com aquela fusão ali com o escorpião, e eis que vem aquele... parece um boneco, assim, não consegue nem se mexer, parece aqueles... realmente aqueles vídeos de transição de Playstation 1. Então, confere aí que coisa horrorosa. Eu quero fazer aqui, então, uma menção honrosa a um grande ator, já que eu falei de grandes atores aqui, falei de The Rock, falei de Brandon Frazier, pelo amor de Deus, né, gente? Só ator de ponta, né? Então eu tenho que falar dele. Nicolas Cage, que nos presenteou com uma versão de motoqueiro fantasma, uma adaptação aí, né, de Garf Ennis, que também mora no meu coração, mas que... bom, o efeito visual vocês... não sei se vocês lembram, mas fica aí o efeito visual pra vocês, uma menção honrosa, linda. Bom, galera, vocês querem dar mais dicas de efeitos visuais horrorosos, que envelheceram mal, que foram horríveis? Deixem aqui nos comentários, digam aqui se vocês querem uma parte 2, e se inscrevam no canal, curta, compartilhe, até a próxima e valeu!